Neste mês de junho, a UFPR comemorou 20 anos de seu museu de arte, o MUSA. O espaço, criado em 2002, se dedica tanto ao acervo de objetos artísticos presentes na instituição centenária, quanto também na exposição de artistas locais. O conjunto dos museus das universidades hoje, no Brasil todo, são um patrimônio imenso, imenso, que a gente precisa estar muito atento. E aqui na nossa universidade, em particular, essa atenção que a gente, apesar das dificuldades, tem que, a cada momento, dar de modo renovado para os nossos museus, eu acho que é muito estratégico. E considerando esse acervo maravilhoso que temos aqui no MUSA. Mas, além de ser um espaço expositivo, o MUSA também é importante no papel de formação dos estudantes de arte da universidade, que podem aprender como funciona o processo de curadoria e catalogação de obras de arte. É um museu universitário que, pela sua essência, trabalha ali na formação dos nossos estudantes com projetos de ensino, de pesquisa, de extensão. Então, a ideia é essa. Eu acho que ele se torna, assim, um espaço de resistência, de valorização da universidade, da cultura que é desenvolvida dentro da universidade e no Paraná como um todo. A cerimônia de celebração dos 20 anos do espaço trouxe uma mesa redonda especial, formada pelas professoras Maria José Justino, pró-reitora na época da fundação do espaço, e Dulce Ozinski, coordenadora de cultura também em 2002. Além de Fernando Bini, professor aposentado do Departamento de Artes, responsável pela criação do acervo inicial do MUSA. A mediação foi feita pelo professor Paulo Reis. É aposta no futuro, é aposta num futuro mais longínquo, um futuro próximo, desse nosso museu, como um museu que seja importante para a comunidade acadêmica e também, para a gente é bem importante, que ele também faça parte aí dentro de uma discussão dos museus da cidade, com relação a exposições, com relação a acessibilidade das pessoas. Desde o início, a proposta era que fosse um museu diferente, um museu muito mais fora dos eixos, né? O museu de contemplação, o museu mercadológico, tudo isso, deixam tudo isso de fora. E foi criado como museu o laboratório. Lugar, então, do crescimento dos estudantes, do alargamento de um público, que a ideia era sempre trazer também o público para o museu, o que eu tenho acompanhado, várias exposições, curadorias, os estudantes participando das curadorias, o propósito do museu se cumprindo. Então, eu fico extremamente feliz com isso. É muito satisfatório a gente perceber que o museu continua por causa de um coletivo, né? De um grupo de pessoas, dos professores do Departamento de Artes, dos servidores ligados à Proec, que continuaram o projeto e levaram adiante. Eu acho que é muito bacana a gente ver que vingou. Como professor do Departamento de Artes, eu transformei o museu num laboratório dos meus alunos. A gente fazia exposições, etc. E eu espero que o museu vá por muito tempo ainda e que ele realmente se transforme numa força, né? Isto é, que possa representar a arte do Paraná, a arte brasileira, e que possa fazer grandes exposições. A programação das duas décadas de Musa se estenderá pelo segundo semestre deste ano e pode ser conferida no site do museu, musa.ufpr.br.